Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Osmar Castro. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma maneira caseira de você usar uma limpeza química, um auxílio da escovação na sua prótese mentária removível. Alguns cuidados que eu quero repetir, que eu já falei no meu vídeo anterior. Primeiro, não use o hipoclorito, a famosa candida, em próteses removíveis metálicas, que tem grampos, que tem essa parte metálica, porque ela vai atacar o metal. Então, apenas próteses totalmente de resina acrílica, ok? Segundo que eu quero lembrar, quem não assistiu o meu vídeo, cuidado, porque esses produtos, se eles forem com muita concentração ou muito frequente, eles podem atacar principalmente os pigmentos coloridos da sua prótese, deixando a parte rosa da gengiva mais clara, mais opaca, mais feia e também eles podem deixar a superfície da prótese mais porosa, mais rugosa, o que vai fazer com que tenha uma maior aderência de fungos e bactérias e tarta, ok? Então, não usem próteses com metal e cuidado com a frequência. Essa frequência eu vou deixar em aberto para que vocês possam, junto com o seu dentista, ele personalizar e ver qual que é a melhor frequência, porque aí sim ele vai estar acompanhando você, porque cada seis meses, mesmo quem usa uma dentadura, uma prótese de acrílico removível, ele deve ir ao dentista para ele estar sempre ajustando a mordida e dando um novo polimento na sua prótese. Então, ele é a pessoa ideal para que dar essa frequência para você, tá bom? Olha, é muito simples, nós temos aqui um topware, tá? Esse topware é interessante que você cumpre um tamanho maior que 300 ml, que é uma medida que eu vou passar para vocês, onde a prótese, uma ou duas próteses, consegue ficar tranquilamente submersas, tá? Um pote com tampa, tá? Um topware com tampa e você vai utilizar 300 ml de água, aqui ó, 300 ml de água. O que é 300 ml de água? É um copo desses longos e mais meio, mais ou menos, tá? E você vai colocar aqui, ó, de preferência, você já usa uma água filtrada. Se a intenção é limpar a prótese, você pega uma água da torneira, pode ter mais substâncias ali que não é interessante. Se você pega uma água filtrada, você já tirou um pouco, né? Já deu uma limpada nessa água. Então, ela vai ficar ali submersa. Muito bem. Essa água, ela vai ser acrescida... Mas só um pouquinho, hein? A famosa cândida, o hipoclorito de sódio, que é fantástico, é um ótimo bactericida, bactériostático, antifúngico, mas cuidado, mais uma vez, tá? É muito pouquinho. Essas cândidas, esses hipocloritos, eles vêm com um pouco mais de concentração, né? Geralmente acima de 2. E as pesquisas dizem que em torno de 0,5% a 1%, tá? Então, para aqueles 300 ml, olha, uma colher dessa, ela tem em torno de 5 ml. E nós vamos usar 15 ml. Então, o que eu quero dizer? 3 colheres de hipoclorito dentro desses 300 ml de água. Então, uma... duas... 3 colheres, ok? 3 colheres de hipoclorito em 300 ml. Você vai colocar as suas duas próteses ali e você vai fechar com o tampo. Tempo. Isso é muito importante. Você vai usar 15 minutos. 15 minutos você vai deixar imerso. Então, lembra que eu falei para vocês, tem vantagem e desvantagem. Se você deixar muito tempo, com uma frequência muito grande, vai atacar a sua prótese. Então, 15 minutos é suficiente para que você tenha uma desinfecção dessa prótese. Tudo bem? E aí você vai tirar. Se você não dorme com a prótese, melhor ainda. Você vai lavar ela e você vai deixar em água com algumas gotinhas de detergente neutro. Deixa a noite inteira lá, para que saia esse gosto do hipoclorito, que é bastante forte e desagradável. Então, você vai... Desculpa. Antes de colocar nessa água, lava bem em água corrente. E depois deixa no topware com umas gotinhas de detergente. Por que o detergente? Porque ele vai manter essa água bem limpa, sem proliferação ali de micro-organismos. E a sua prótese vai tirar aquele gosto mais agradável do hipoclorito e de manhã você coloca. Se você dorme com as próteses, após esses 15 minutos, lave bem em água corrente. E se você puder, deixa uns 10, 15 minutos numa água, também com umas gotinhas de detergente neutro, para que você tenha um pouco dessa eliminação do hipoclorito. Porque o hipoclorito, ele vai ser puxado também para dentro do acrílico. A resina acrílica tem uma coisa chamada embebição. Ela puxa líquido para dentro dela. Então, esse hipoclorito, por isso que ele limpa internamente também. E qual a frequência? Então, cuidado. Já falei, o seu dentista que vai dizer. Mas eu vou dar um protocolo geral para as pessoas em torno de uma vez por semana. 15 minutos uma vez por semana. Mas quem vai ajustar, se é um pouco mais ou um pouco menos, deve ser o seu dentista, de acordo com o seu risco. Porque, como eu falei, ela pode, com muita frequência, esbranquiçar e deixar a textura porosa. Nós queremos o benefício da limpeza, mas não queremos atacar a resina acrílica. Ok? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Se vocês gostaram, dê um like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, é só clicar lá em vermelhinho e inscrever-se. E no sininho para vocês terem todas as notificações dos meus novos vídeos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima, se Deus quiser.